Criada, gripada, resfriada e o povo ainda é queimocante. É, você sabe a emoção que é do lado dela. E que nem ela sabe, eu já falei pra ela que vou sempre divulgar ela. O grande é o ano com fone no ouvido, é ouvindo o diálogo dos teclados, isso pra mim nunca vai mudar. É isso aí. E como eu digo sempre, ela é uma grande cantora e eu sinto orgulho de ser fã dela. Isso pra mim nunca vai mudar. A emoção é grande, porque eu tô até com a voz extrema, né? Ela tá rouca, ela tá com a voz extrema. Obrigada. Valeu. É isso aí, é a minha escravação. Deus abençoe sua vida, muito mais sucesso.